Estou viva! Está viva! Olha, a Malta perguntou por ti nos comentários. Eu vi. Então, onde é que tens de mim? Passaram três dias desde o espetáculo. Continua entre nós. Continua entre nós. Os anjos também. Os anjos que nos guardam. Os anjos que nos guardam. Está tudo junto. Olha, não estás aí nos comentários. Não estás? Não, não te rias. Não tem graça. Tu odeias-me por eu não responder. Amiga, eu odeio-te por não responder. Mas eu tive desculpa agora, que eu tive a enfalecimento desde o meu espetáculo. Não tens desculpa. Amiga, não. Já passaram três dias, já podes. Mas eu estive assim a dormir assim. Não interessa. É o teu trabalho. Tens que responder. Mas eu dei o meu irmão. Eu acabei o espetáculo e eu disse, eu estou de férias. Porque eu sentia que estava de férias. Eu estou de férias, não vou fazer mais nada na vida. Então, olha, lixa-te. Eu já não quero saber dos comentários para nada. Mas eu desisto dos comentários. Eu não trouxeste aqui para eu reagir. Desisto de levar este podcast às cavalitas. Acabou para mim. Já está mais? Já está mais. Vá. Vais ler os comentários para eu então comentar aqui ou não? Queres que eu comece já com os comentários? Bora, vá. Pode ser. Estás me irritar já. Queria só dizer uma coisa sobre o teu espetáculo também. O que? Consegui tirar... Não, gostei, gostei. Foi giro, vá. Foi giro. Consegui. Desculpa. A Mariana ia chorando no início. Diz que foi giro. Foi uma coisa que tu já viste. Eu sou uma estúpida. Não, não se chorem espetáculos. É ridículo. Tipo, mas eu ia chorando quando eu ia entrar. É que foi muito giro. Foi muito giro. És a minha maior fã. Tu e o meu ex. Estava eu e o ex, o futuro ex da Mafalda no camarote. Ai meu Deus. Não é tudo isso. Tu vais me ter, eu sei, mete, mete. Vou, vou, vou. Que bom. Mas pronto, o objetivo foi cumprido, pessoal. Vocês sabem que o meu objetivo era tirar as atenções da Mafalda. Consegui. Foi logo no início. Nós tínhamos que combinar, tipo, se eu não conseguisse no início, tipo, se não reparassem que eu estivesse ali, que eu me matava, tipo, mandava-me... Porque ela estava no palco, ela me atirava-se para fazer um escândalo. Tentava matar-me, mandava-me do camarote e pronto, foi isso. Não foi preciso a malta realmente. Porque o mal entrou, estava tipo, pá, pá, ali em cima, olá. E as pessoas a mariaram, olá, assim. Já ninguém quis saber delas para estar com o interno. Estavam todos virados para trás e eu estava, tipo, a fazer cenas. Mas as pessoas se riem com o mal. É verdade, não é verdade. Ninguém estava a ouvir o que estava a dizer. Ninguém, eu vi todas as atenções a olhar para trás. Era para mim? Depois percebi. Obrigada, nada. Bem, vamos então aos comentários. Diga lá. Olha, temos o... Hi, pity. Estes nomes de comentário. Isto tem que parar, estes nomes de usuários. Pois é, é muito a mal. Não é. Quem é que escolhe os nomes? É que é mesmo, vê-se mesmo que é alguém que nós conhecemos que está a fingir ser outra pessoa. Precisão de ter um nome normal. Claro, é que depois também põem fotos que não são elas. Tipo, esta pessoa tem uma foto boa gira no espelho. Não é ela, ninguém é boa gira. Já percebi. É uma foto de alguém famosa. É outra, exatamente. É a plágio. Claro. Vocês a falarem da Amsterdão e eu em Istambul a ver-vos religiosamente. Olá, Istambul. Istambul, estamos aí. Estamos em Istambul. Yes, mais um. Nós estamos em todo o mundo. Nós estamos em todo o mundo. Nós temos que fazer um levantamento dos países em que estamos, que é para as marcas poderem ver o público, que é para virem para o podcast. Quando nos pedirem as estatísticas, nós, todos os países do mundo têm lá um por cento, um por cento, um por cento. Amsterdão, Luxemburgo, Istambul, o que é mais? Madrid. Madrid, Indonésia, França, Angola. Holanda. Pá, tudo. Estamos em todo o lado. Sim, é verdade. Pega-nos para. Depois temos o João Jerónimo, que diz, uma moda que devia acabar e é ridícula, é os adolescentes de hoje em dia andarem a mostrar os boxers e as calças estarem no joelho. Sabes que agora é moda isso. Mas já era há muito tempo, pá. Não, mas é mesmo, a moda que é calça, cintura baixa e depois mostrá-los os boxers. Às vezes fica bem. A mim não. Ó, eu fico mal. Eu adoro ver os rapazes assim, tipo, tem que conversar. Ai, tu gostas de chungas? Tu és dos... Eu gosto bem de chungas. Eu gosto bem de chungas. Tu gostas de me... O Kiko não é Guna? Pois não, mas eu tentei que ele fosse, sabes, quando eu comecei a namorar com ele. Tipo, eu disse, olha, usa ténis assim, largos, grandes, estás a ver? Tipo, grandões mesmo, a macho. Sim, e ele? E ele não, continua a usar o ténis de ir ao filho. De Beto. De Beto. Também é Beto, acho que ele... É pobre só. É pobre. Que mal, que mal, que mal. É pobre, pronto. Porque há chungas que têm estilo, não é? Sim, mas os... É, mas há chungas ricos e chungas pobres. Se fores chunga pobre, tens que seguir o que é moda na Primark. Sim. Se fores chunga rico, pá, podes escolher o teu estilo. Que mal. Daqui a falámos disto, não é? Daqui a falámos, que mal. Continuando, próximo comentário. Bem, depois temos a Cláudia Vieira, atriz. A atriz, já. Já. Olá, Cláudia. Olá, beijinho, Cláudia. Um grande beijinho. Ela se cá quer ser convidada aqui no podcast. Quero é vir ao renascimento, daqui nada bem. Pai, olha, por acaso é sobre a série dela, dos morangos. Então. Dos morangos, quem é que deixou de a seguir? Ela está bem curiosa. Mas olha, as pessoas ainda não descobriram. Aliás, não houve uma vez um comentário. Lembras-te que o Kiko mandou para o grupo? Sim. Houve uma pessoa que descobriu. Mas de resto, as pessoas não. Desde o episódio 2, que vocês estão aí sem saber quem é que nos deixou de seguir. Não vais nada. Não vais nada, amiga. Não digas. Tu vais dizer. Posso dizer. As amigas verdadeiras dizem-te. Olha, sentem-se. Se alguém tiver a ouvir isto, de pé sentes. Ao episódio 9. E eu sinto que nós devemos aqui, honestidade para com os nossos ouvintes. Eles tiveram 9 episódios à espera. 9 semanas. 9 semanas. Da vida deles à espera. Quem é que as deixou de seguir? Eles são desde 2023 à espera ou não? Quanto? E há... Epá, é preciso. Está bem, quiseres dizer. Eu vou estar aqui caladinha para os Reels. Não metas é isto no TikTok e no Reels. Não ponho, não ponho, achas. Ok. Mas pronto, acho que temos que ser honestas. E quem deixou de nos seguir foi o Crómio e a mulher dele. O Crómio, que é o Tiago Castro. Exato. Pronto. Sim. Pronto. Eles, assim, são um casal muito próximo, não é? Um casal muito... Fazem tudo junto e não sei o quê. Sim. E defendem-se muito um ao outro. Isso é o é mal de estar a dizer, não é? Eu estou só calada. Eu estou totalmente... É o é mal. Mas pronto, foram eles. Mas nós gostamos... Nós continuamos a gostar imenso deles. Tu já deixaste de seguir, eu ainda sigo. Eu já deixei de seguir, é verdade. Mas deixei por orgulho, sabem? Quando... Tipo, a pessoa já não está a seguir... Eu tenho vergonha de estar a seguir uma pessoa que não está a seguir. Parece uma fã só. Parece uma atrasada, tipo, não dá. Mas eu estou então a parecer uma atrasada ou não? Yeah. Acho que eu devia deixar de seguir. Mas é que eu gosto. Imagina, já não me parece muito... Eu também gosto imenso. Eu também gosto. Mas está a seguir também. Os dois, está a seguir os dois? Sim, sim, sim. Porquê, uma falta de imagina? Não sei, eu deixo só. Deve ver a boa é da gente que eu se calhar já devia ter deixado de seguir, mas deixo só. Mas eles odeiam-te, uma falta. Eles odeiam-me, pá. Mas eu ainda gosto deles. Eu quero dizer aqui que eu... Eu também. Eu sou de vir na rua e digo-lhes olá. Mas pode-se gostar de pessoas que não gostam de nós? Claro que sim. É válido, não é? Claro. Sim, tu vais para o inferno. E eu gosto dele, só que ele odeia-me. Jesus. Não, o nosso Deus é... A nossa Deusa. Deus é a mona. É a mona. É ela que nos comanda a vida. Olha, nós temos coisas para falar, amiga. Mais do que o que já disseste aqui? O que é que queres falar mais? Claro, temos muito mais coisas para falar. O que é que queres falar? Então, as novidades, as atualizações. Quer dizer, nós andamos a falar das coisas nos episódios e temos que depois, quando as coisas mudam, o mundo evolui e temos que trazer. Sim, então é o quê agora? João Souza voltou. Pois é, mandaram-me isso. O João Souza publicou uma fotografia no Instagram, mas atenção, não percebi nada da descrição. Eu também não, aquilo está em ar. É um ponto de interrogação, sim. Ah, é um ponto de interrogação. Ele acho que mudou de língua. Foi para o Havaí. Se calhar e mudou. E depois está ele com uma cena na cabeça, nem se percebe bem que é ele. Ele está com uma cena na cabeça? Com uma cena de sapo. Ah, é? Se calhar ele vai mudar a cara também. Eu faria isso. Imagina, chegares a um nível de fama que toda a gente conhece, tipo Ronaldo. Eu depois quero andar na rua, pá, mudo de cara. Não, ele vai participar na máscara, pá. Ah, não pode ser isso. Imagina ele ter feito um desaparecimento para agora ao comeback, sem tu participar na máscara. Imagina, convidaram-no há um ano a dizer, olha, João, vais participar. Ele tipo assim, o quê? Não pode ser. Ah, não pode ser. Eu tenho agora de me esconder. Pode ser para ser. Para voltar como sapo da máscara. Isso é tão estúpido. Mas pode ser, já. Mas então qual é que achas que é o plano dele agora? Música? Primeiro que é percebido onde é que ele estava. Tipo, foi raptado? Não, no outro dia vi por acaso nas news do Sparking News. Ele sabe. Que era ele. Não, ele também começou a falar ao Sparking a dizer, não se viu o João Sousa há muito tempo. E era um vídeo dele no TikTok, assim, num restaurante daquele mexicano que eu fui a beber aqueles shots. Ele foi ao mesmo restaurante que eu, se calhar no mesmo dia. Mas qual restaurante? Aquele restaurante que eu fui numa festa de uma amiga minha, que é de meia-meia hora, vão dando shots. Já, está em Portugal e não mete nada. Ele está em Portugal? Está em Lisboa. Nós temos que ir à procura. Pois. Eu achava que ele estava fora. Não. Afinal, está cá. Ok. Então vai mesmo participar na máscara, já. É isso, certeza. Não, eu achei que ele tinha, tipo, sido raptado ou raptado a alguém. Iam. Não sei se vai usar a minha tática que eu lhe dei, de ser um miss-serviço da Tuga. Lembras-te que eu trouxe o Pó-Renascimento e disse, ele agora devia começar a fazer vídeos com a melhor qualidade, a ajudar pessoas. Ou então foi isso. Eu acho que ele não vai fazer isso. Achas que não? Não. Eu acho que era uma boa cena, por acaso. Mas imagina, voltaste com uma foto do Instagram que ninguém percebe nada. Oh, está com uma nude pela luz do Instagram. Ah. Por chamar a atenção. Ou como comunicado. O comunicado de acabou com uma relação. Não, de acabou com a vida dele. Com o que? Ele, a minha vida como João Sousa acabou. Agora eu sou o sapo da máscara. Agora eu sou o sapo com o que? A minha nova identidade. Isso era tão mal. Olha, mais atualizações. Diz. Quem é que voltou? Quem é que voltou não? Quem é que se basou? Quem é que basou? Quem? Mas no último episódio já estávamos desatualizadas. Quando aquilo foi para o ar, já havia novidades da Lari Hugo. Lari Hugo. Viste o perfil deles do TikTok? Vamos aí atentos ou não? Vi do TikTok e do Reels, do Instagram. Fui ver se eles ainda nos seguiam, que a malta agora pode deixar de seguir. Seguiam-nos? A mim seguiam-me, a ti não sei. Nunca me seguiram-se. Ok, isso não sei. Não sei o que tens de que ver. Eu fui só ver porque sou ego-centra, que eu fui só ver de mim. Sim, sim, sim. Pronto, e estavam-me a seguir. Ainda fiquei descansada. Imagina, eu não quero saber se te seguem ou não. Sim, sim, sim. Quanto mais te lixarem, melhor para mim, não é? Sim, claro, claro. Pronto. E pronto, e o que aconteceu? Quando o nosso episódio saiu, o Hugo já tinha basado da conta da Lariu. Não basou, pôs lá um vídeo. Portanto, ele está lá a dizer, malta, ele basei deste canal e está no canal. Que estupidez é esta? Não é? As influências são todos mamados. É um vídeo no TikTok dele a dizer, malta, depois de muita... Depois ele fala, mãe é brasileira, mãe é à porta, eu não percebo bem. Malta, muita gente está a ficar chateada, portanto, eu vou deixar este canal de casal para a Larissa, só ela é que vai publicar cenas assim. Aqui, quando está ele no vídeo a falar a público? Não, é muito estranho, tipo... Percebemos, opá, parem, não estão a ser, não estão a ser... Não estão, mas olha, ele agora, no perfil dele, está a publicar cenas, tipo, só no deu. Sim. Ele está aí para a Fátima agora a pé, olha o que é que é. Estás a gozar? Juro, está aí a pé, tipo, para um sítio, acho que é a Fátima, só pode andar a pé, a Mata só vai a pé, a Fátima. Sim, olha, os joelhos só vai para a Fátima, não vai, tipo, agora vou para a aconchão. Você era estúpido, tinha que treinar, não é? Mas para a Fátima... Isso é bom, agora porque é que ele está a ir a Fátima? Não sei. Está aí para a Fátima e está a gravar, tipo, os dias todos em que vai, estás a ver? É isso. Cada dia... Olha, essas pessoas estão... Não está bom. Já se gravou a chorar outra vez, apareceu a chorar e a falar com animais, com uma cabra chamada António. Estás a gozar comigo ou não? Não estou a gozar contigo. Estás a gozar comigo? Tu não estás atualizada, tens que ir ver. Eu tive, eu há três dias estou em coma, assim, mas depois de espetáculo eu não vi nada, não respondi a comentar e as minhas, achas que ia ver o TikTok do Lar e Hugo. Ele é amigo de uma cabra e não és tu, é o António, percebes? Portanto, isto não está bom. Coitado. Já, também vi que ele agora anda a boi vezes sem camisola. Está a ver quem é que... Está a ver se dá. Portanto, amiga, se calhar eles acabaram mesmo. Eu acho que acabaram, para ele ter feito esse vídeo e dizer agora este perfil é só da Lar e isso é porque acabaram. Achas? Não, podia voltar. Não, não vou voltar. Mas olha, é estranho, temos que dizer o que é que achamos disto, tipo, o perfil dos dois, lá com os dois sempre, em todos os conteúdos, todos os conteúdos eram dos dois, vai ser só para ela, tipo, o que é que... Será que fizeram uma aposta e ganhou? Será que ela comprou? Tiraram a sorte. Ela comprou. Ela pagou-lhe. Ela comprou. Quer dizer, ao mesmo tempo se calhar não pode ser porque o real vale menos que o euro e ela ia ficar a perder muito dinheiro. É, exato, ela é brasileira e ele porque eu estroco. Não sei. A razão é ela. Ela voltou para o Brasil, comprou um anel de compromisso com ela mesma e basou, nunca mais apareceu. Tu estás a gozar comigo. Fui viver a vida dela. Olha que isto mostra que pessoas da net... Os influencers... Nós vamos... Imagina, eu e tu daqui a um mês, se calhar... Eu a fujo para o Brasil, tu chateias comigo, tu vais comprar um anel de compromisso, eu falo, estou a falar com cabras chamadas Antónia... Sim, 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 eu acho que isto é, hoje em dia, estamos assim. Mas porquê que é isto? As redes sociais acabaram com o mundo. Mas isto é o fim do mundo ou é um mundo novo a começar? Isso é uma boa... Deixamos para refletir. Deixamos para que vocês refletirem em casa, é o vosso TPC, vim aqui comentar se isto é o fim ou o início. Sabes o que é que se segue? O que tenho na mão ou não? Não pá! Ah, eu adoro as rúbricas, deixa-me ir! Não, não, tu vais gostar, vais-me agradecer de eu te lembrar disto. Então? Nós no fim de semana estivemos a jogar a um jogo muito divertido. Fecha-me. E é uma falda disso. Ó o fio, já não me lembro. Vamos as duas, ao mesmo tempo. Vamos as duas. Ao mesmo tempo. Bora trazer este jogo para o podcast! Pronto, então temos aqui cartas escolhidas pelo Kiko. Nós não sabemos o que é que dizem as cartas. Pois é, isso é bom. O Kiko escolheu-nos cartinhas e assim... E há, queres explicar o jogo, como é que se joga? Basicamente é um preferias, ou não? E há, é isso. Já está, obrigada-se. E há o título deste jogo, preferias durante uma hora. Sim. Mas só que as cartas são preferias intensos. Ou é violentos, ou é um pouco... Agressivos. Não sei se o Kiko... O Kiko não pode ter metido uns muito nestes. Não sei, sabes que o Kiko às vezes é assim... Prega-nos um susto. Mas isso está por ordem, ou seja, das-me dois... Eu não sei o que está aqui, nem está por ordem. Não, não... Não está. Ah, ok, então pode ser random. Ele disse mesmo, tipo, escolha umas quaisquer, porque... Então vá, queres começar tudo, tu tiras dois e perguntas-me o que é que preferias, ou não? Ok, então vá. Vou começar. Dizes, preferias, não é, não é? Então, preferias... Descobrir que os teus pais pagam a todos os teus amigos para gostarem de ti? Ou... Tostar a própria mão na torradeira? Ai, que mal! Tu sabes que é entre a dor física de tostar a minha mão e cenas psicológicas, eu prefiro a psicológica. Portanto, eram os meus pais pagarem para os meus amigos todos serem mais amigas. Ah, tu preferes a dor psicológica! Claro, achas que eu vou queimar a minha mão? Eu também odeio a dor física, também odeio, mas tipo, imagina tu não teres amigos, era tudo falso. Não, tinha, mas eram pagos. Pois, eu também percebo que tu neste momento também não tens amigos verdadeiros. Sim, ou seja, eu já tenho amigos que estão aqui por interesse. Sim, mas eu é por... Ah, é pelos likes. Portanto, o resto é... Sim, claro. Basicamente continuava a minha vida normal. Ok, ok, ok. Eu, por acaso... Pô, isto não é para mim, mas podemos dar opinião sobre... Sim, podes, vai. Ah, pá, fogas-me cansando. Pá, já, eu acho que também preferia isto, porque assim, sabes que às vezes não me importava ter amigos falsos? Pelo menos eram simpáticos, sabes? Porque eu sou boa e má para ti, eu estou sempre aqui a dar trocitos e dizer que tu és cringe. Também, não, é fixe ter uma amiga verdadeira, tipo, para dizer a honestidade, as verdades e dizer eu avisei, mas também é fixe ter aqueles amigos que são sempre simpáticos, estás a ver? Não sei o que é isso. Ok, ninguém tem... Só tenho amigos verdadeiros. É, tenho. Vai lá, não abras as pernas, que o plano geral vê-se as tuas cuecas, sua vádia. É, pá, aqui de mini calções, o que é que é isto? O desfile da Vitória Secret. Ganhar likes. Preferias não conseguir usar roupa? Ok. Queres tu neste momento? Sou eu hoje, não é? Ou vomitar sempre que tens um orgasmo? Isto está muito aneste. Isto está muito porco, pá. Não é nada disso que Jesus Cristo imaginou que criou o mundo. O que é que preferias? Não usar roupa é muito mal. Podes usar um edredom, toalhas, como roupa. Imagina, na rua com edredom, não é? Também não tens de estar toda nua. Podes usar cenas... Usar o quê? Jornais? Uma cadeira? Mas qual cadeira, pá? Mas vais usar uma cadeira do quê, pá? Daquelas de jardim compridas. Mas já viste alguém a vestir uma cadeira? Não, mas é o preferias, temos de escolher. Não, assim, um edredom ainda vá, mas não vou para a rua de edredom todos os dias, imagina. Não tinhas vida. Vais de edredom, vais de mantas, vais de toalhas. Eu acho, não, eu acho que não usar roupa é sinónimo de não teres vida. Tipo... Não podes sair de casa. Não podes sair de casa. Então outra era o quê? Já, escolhi vomitar. Então não tinha orgasmos. Kiko, lamento imenso. Pá, Kiko, acabou, olha, queres me matar de semana a semana quando fizermos... O que é que me deu isto? Pá, está horrível. Eu acho que isto é uma mensagem do Kiko a dizer para pararem de fazer amor, sinceramente. O podcast mesmo, para parar o podcast. Para o podcast. Então, preferes, preferias ter áudio de porno a tocar baixo no teu bolso constantemente? Nojo. O que é que... Ah, 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 tipo constantemente? Ninguém conseguia falar contigo? Ou usar sem querer super cola em vez de lubrificante sexual? Olha, não vi eu que escolhi isto? Olha que nojo, isto está boi, Neste. Tu pediste ao Kiko para não ser Neste. E aí eu disse, Kiko, isto é family friendly. Mas no final não é. Também pomos aqui a manolisa com este coto. O que é que estamos à espera com este coto? Ter um áudio porno a tocar no teu bolso? Mas sempre? Sempre, constantemente? Ou uma vez? Ou usar sem querer super cola em vez de lubrificante sexual? Isso era uma vez, então eu preferia isso. A sério? Quando é, todas as vezes. Ou uma vez, prefiro uma vez, não sou burra. Mas se fosse cola, tipo daquelas super cola? Pois, ficava lá presa à minha boca. Ai que nojo, desculpa, ficava presa à minha Érica. Pronto, informação a mais, não é? Não me entas isso, não me entas isso. Ok, ok. Mete, mete. Bem, é a minha vez. Põe ou não? Pai, não vejo este podcast? Acho que sim, é para assumir que sim. Mariana, preferias só poder comer coisas que encontras no lixo? Ou? Ou preferias um homem gordo e careca aparece e bate sempre que espirras? Que horror! Imagina, tu vais me errar isto, gente, perigo. Eu imaginei um homem tipo daqueles das lutas, tipo com uma fralda, não sei porquê, que vinha todo gordo com uma fralda para me bater e careca. Esse é aquele dos livros que eu lia. O quê? O super-herói de fralda, como é que se chamava? Calma, nós estamos conectadas. Nós estamos. O quê? Eu também estava a imaginar isso. O homem de fralda? Como é que se chama? Aquele super-herói... Alguém me ajuda. Nós sofremos um trauma do homem de fralda. Teve um trauma. Há aquele livro que é um careca de fraldas. Super-homem das... Não sei, isso era o meu avô. Nós todas temos traumas com vós. Não, isso é muito trauma. Só estou a lembrar do Jerónimo Stilton que eu também lia, mas não é... Esse era um rato. O Jerónimo? O que é o Jerónimo? O Jerónimo Stilton. Só conheço o Jerónimo de... Martins. Não, o Jerónimo lá do Jerónimo. Jardim dos Jerónimos. Ou o quê? Tu não lias o Jerónimo Stilton. Então o que é que vocês liam? Era uma aventura na tua altura. O que é isso do Jerónimo Stilton? Era o rato. Mas qual rato? Acho que eu leio as histórias de rato. Tu lês o quê? Uma Aventura? Eu também lia Uma Aventura dos Líderes do meu irmão. Uma Aventura, mas era aquela... As Gémeas. Qual? O que é? Os Arrepios. Ah, eu não lia isso que eu tinha boi a medos. Mas o meu irmão lia. A sério? Os Arrepios? Os mais velhos. Pois tu tens 31. Não tenho não, amiga. Então? Não tenho, então? Eu lembro-te. Imagina, não tenho. Já, na altura do Jerónimo Stilton tu já tinhas tipo... Tu eras há 20 e tal anos. Imagina, não é? Vamos lá ao podcast. Vá, 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 vá. Preferias passar por cima de um campo cheio de cachorros com um trator? Cachorros deve ser cães pequenos, não é? Ah, eu pensava que era cachorros quentes. Eu ia dizer sim, sim. Sim, era já isto? Não? Cachorros pequenos? Qual é cachorros quentes? Ai, eu adoro. Eu quero-te. Ou ter a tua alma gêmea a deixar-te pelo teu melhor amigo? A tua alma gêmea? Pensei que era um gêmeo. Eu não tenho uma gêmea. Não, é a pessoa que tu gostas. Deixar-me pelo amigo? Não, eu não vou atropelar cães. Deixar-me a outra. Estou-me a lixar para a minha alma gêmea. Primeiro, se a minha alma... Ai, se a minha alma gêmea... A tua alma gêmea. Se a minha alma gêmea escolhe o meu amigo é porque não é a minha alma gêmea. Não me vais escolher outra pessoa sem ser eu. Não, podia ser. Tu considerares que era a alma gêmea. Mas não consideras. Se escolhe outra pessoa já passou à história. Por acaso, se é uma coisa boa boa... Não sentes que nós mulheres... Nós, numa altura, gostamos boa de um rapaz ou de uma rapariga ou de quem tivermos. Mas conseguimos tipo... Parece cortar ali o sentimento e de repente já não gostamos da pessoa e podemos odiá-la. Nós temos boa isso. Eu não sei se eu te lembro das tuas ex-relações. Só as raparigas? Epá, eu sinto que é mais uma cena de mulher. Não, não. Os rapazes fazem isso. Não, ficou a gostar mais tempo. Ainda tem memories. Ah, não sei. O que não é assim? Nós conseguimos... Nós adoramos uma pessoa e depois odiamos a pessoa. É um bocado mau, mas é bom. Sim, porque... É um método de defesa. Quer dizer, se a pessoa te fez mal, há uma altura em que tu abres os olhos e pensas não, isto realmente era um red flags que tu não viste. Sim, mas conseguimos odiar-a, conseguimos tipo nunca mais falar com ela. Eu consigo nunca mais falar com uma pessoa que gostei, por exemplo. Nós não vamos sentir a falta delas, se elas basarem, estás a perceber? Nós só sentimos falta de uma coisa que foi muito boa. Que foi muito boa e que nos trazia vantagens. E basicamente é isso. Eu acho que nós não sentimos falta daquilo que não é bom. Nós não sentimos falta daquilo que não é bom. Vai, foi a melhor coisa que eu disse até agora no podcast, coisa mais inteligente. Nós estamos com uma boa frase. Será que é um mundo novo? Um mundo novo a começar. Um mundo novo a começar. Está mal. Bem, estamos a arranjar, porque isto vai para o TikTok, não é? Sim. E o TikTok é o mundo? O teu vai de certeza para o TikTok. Sim. Vai? Sim. O teu também. O teu é muito bom. Eu não posso dar spoilers. Mas pronto, estamos no... O que temos na Mona? Bora. Temos... Cada uma de nós tem uma personagem que a outra trouxe e nós não sabemos o que é que temos na Mona. Exato. Eu sei o que é que tu tens, porque eu trouxe, e tu sabes o que é que eu tenho. Exatamente. Mas vamos-te a adivinhar o que é que tens. Exatamente. E é assim, às vezes nós damos pistas. Sim, já não é só sim ou não. Antes nós dizíamos, ah, respostas de sim ou não. Agora... Mas é assim, é porque nós somos burras, percebem? Nós somos... É difícil. Precisamos de ajuda. Ajuda do público, ajuda telefónica. Podemos telefonar a alguém, entretanto, já. Isso é bom, podíamos... Homem do banco ou homem extravável? Olha, um desses vai de certeza atender, depois dos nossos telefonemas. Bem, quem é que começa? Começas tu a adivinhar. Ok. Sou um homem? Sim. Aparece na televisão? Nesta altura tens aparecido muito. Ok. Então sou ator? Eu gostava de acreditar que sim, mas achas que não. Hum, então sou apresentador? Não. Ok. E a idade? Sou velho? Sou novo? És tão velho como a Rita Pereira. Ou seja, um velho sem noção. Ah, sem noção. Então sou político. Bem! Ah! Trazeste um político! Eu achava que tu ias demorar um bom tempo a adivinhar. Pois então, mas disseste sem noção, é óbvio que... Sim, sim, sim. Olha, estou impressionada. Não, eu é que estou impressionada de ter trazido um político. Tu conheces políticos? Ah pá, já. Ok, boa, então. Sou de um partido em que tu votarias? Não. Eu sou de um partido em que o teu cão votaria? Não, não és do Pano. Sabias que eles têm uma banda? O Pano tem uma banda? E há, a música é assim. Juro-te, eu vi um vídeo deles a fazer isto. Mas isso é plágio. Essa música existe. Adaptaram a letra. P-A-N. Sim, 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 eu percebi. Para só com isso. Então, eu falo muito, mas não digo nada? Já. Eu acho que já sei. Os famaliquenses quiseram matar-me a tiro e depois fingiram que era uma mota. Sim. Então sou o André Aventura. Yeah! Amiga, foi boa, boa. Mas foi rápida. Eu achava que isto ia estar, ia mostrar duas horas de podcast aí. Ai, mas ele está chateado. Está sempre. Aqui foi quando ele descobriu que estavam a tentar matar. Sim, sim, sim. Fiz, mas ele estava... Ele descobriu numa conferência? Sim, não sei. Ok. O famalicão tem conferências? Tem sala de conferência? Pelos vistos. Não deve ter. Não sei. Aquilo não existe. Famalicão é tipo Leiria, não existe. Não é? Não sei. Eu nunca lá fui. Eu já lá fui para cá. Já foste a Famalicão? Não, não, estou bem. Ah, pronto. Não, não existe, não existe aquilo. Bem, olha, gostei muito, amiga. Muitos parabéns. Obrigada. Estás muito... Já votaste ou não? É hoje. Ah, o episódio sai no dia 10. Vão votar! Vão votar. Já votaste? Quando o episódio saíste, sair ao meio-dia, já votei. Votas a que horas? Logo de manhã. Ah, vou logo de manhã, depois há-me bicha. Aonde? Não vou dizer que depois... Era porque a Grit. Ela sabe onde é que eu moro, não, porque tu vais votar perto onde tu moras, pá. É verdade, aquilo é que cada um é uma coisa, não é? Sim, sim. Tu votas na tua terra. Imaginaste que tens de ir a Lisboa a votar. Ah, achas que eu vou aos Açores. Tu votas aqui. Imagina. Não, acho que eu vou aos Açores. Se eu fosse aos Açores. Eu vou ao Luxemburgo a votar. É a tua terra. Tenho um cara de Luxemburgo. Vais vim para a família da Mafalda. Vá, agora és tu. Então, sou um homem. És. Sou velho. Muito velho. Muito velho mesmo. Sou ator? Não. Sou escritor? Também não. Quer dizer, não, mas há um livro bem conhecido sobre ti. Mas não assumas que és escritor. Ok. Sou famoso nas redes sociais? Epá, não tens conta. Acho eu. Já lá vi umas, mas devem ser fake. Mas és conhecida em todo lado. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Sou o Ronaldo? Não, ele não é velho. Para jogador de futebol é um bocado velho. Pois, ele vai fazer antes para um ano, não é? Vai fazer antes para um ano? Vai fazer antes. Vai fazer 40 anos para um ano. Ah, vai fazer 40 já. É velho, é velho. Ok, então eu sou conhecida por toda a gente e sou velho. Exato. Sou o Dalai Lama ou assim? Não. Mas é por aí. Tenho mais de 100 anos. Muito mais. Estou bem confusa. Tenho mais de 200 anos. Muito mais. Trouxeste um vampiro para a sua drácula? Que estupidez. Não. Há quem viva para sempre, Mafalda. Se tem a ver com o Dalai Lama, eu sou uma pessoa religiosa. És a pessoa religiosa. A sério? Eu não tenho na testa um... Calma. Eu tenho 2024 anos. Sim. Eu nasci ao pé de um burro e de uma vaca. Sim, mas isso nascem muitos. Eu sou Jesus Cristo. Eu sou Jesus Cristo. Eu pensei que isto era pessoas famosas. Mas tipo, percebes? Não era isto. Eu pensei que era... Oh pá, tu inventas muito. Amiga, isto é episódio especial. Jesus Cristo e André Ventura no mesmo sítio. Olha, estás a ver? Eu ia dizer, é episódio especial, votações. Pá, temos que ter sempre duas coisas presentes na cabeça hoje. Um político e Deus. Ok. Espera aí, estou acabada. Olha, estou nervosa para esta rúbrica. Estou nervosa, não posso mentir. Bem-vindos ao Renascimento. Queres começar tu? Posso... Ah, estás com a diferença. Quer dizer, como tu disseste que o teu é bom, preferia se calhar eu começar. Então vá. É assim, amiga, eu vou retirar o que disse porque eu não sei qual é o teu. O meu eu acho bom. Mas pronto, podes começar tu. Ok. Então, nós no Renascimento trazemos pessoas, para quem não sabe, que foram conhecidas ou ainda são conhecidas, só que já estão um pouco acabadas. Então, trazemos estratégias para salvar a sua carreira. Sem ofensa. Sem ofensa a eles e à família. Vamos então começar. A Mariana não sabe quem eu trouxe, eu não sei quem ela trouxe e depois no final vemos quem ganha. Sim. Nós na próxima season trazemos mesmo as pessoas pessoalmente ou não? Sim, era a minha ideia. Metemos aqui num banquinho assim sentado, já tiramos de comida. Ai, tipo periquito. Tipo pombo. Mas tipo, temos aquele problema da porta. É que a nossa porta não abre toda, então não podemos convidar pessoas muito gordas. Ah, tipo o homem dá bocado, o homem gordo e careca não entrava. O homem gordo não me batia aqui. Olha, aqui está. Ah, tu sempre que espirravas vinhas para aqui para a montação, para ninguém te bater. Ih, esse era fixe. Isso é bom. É bom. Qual é? Quem nos trazes? Quem nos trazes? Eu hoje trouxe Marco Horácio. Um apresentador icónico. Na altura em que eu era adolescente eu vi o salve-se quem puder. Lembra-se daquilo que era eles numa piscina? Tipo, lancem a parede. E eles tinham de fazer as posições para a piscina. Foi a melhor fase dele. Não achas? Sim. Ele estava mesmo no auge. Sabes que eu vi uma notícia há pouco tempo que ele deve dinheiro ou o que é que era. Ah, ou o que ele disse que não conseguia pagar as contas ou... Olha, então estás-me a ajudar ainda mais para o trazer. Coitado. Coitado. Ele vai precisar de ouvir isto, manda-lhe, pessoal. Coitado, coitado. Não, mas é assim. Eu gostava muito dele. Eu lembro de ser adolescente e adorar. Tipo, eu achava-me que ele tinha uma piada. Sim. O meu irmão adorávamos ver esse programa. Porque ele também tinha outros, acho que ele era bem engraçado. Era com a tenda chaves, não era? Sim, ele era bem engraçado. Eu adorava. Tinha graça o programa, já. Só que agora eu fui ver o que é que ele andava a fazer no Instagram, porque me lembrei. Ah, nunca mais o vi em lá nenhum. O que é que ele está a fazer? Vou-te mostrar então uma entrevista que ele deu com a nossa amiga, Julia Pinheiro. Flor e Bela. Ah, Julia Pinheiro também. Julia Pinheiro. Julia Pinheiro é uma das tuas avós da televisão. Sim, sim, sim. Vamos então ouvir ele numa entrevista há quatro dias para aí com a Julia. Andaste, pai, a dizer nas redes sociais que hoje tinhas aqui algo importante para avalar. E que está alguma coisa para nascer. O que é que eu ainda não sei? Houve muitas pessoas que me perguntaram se eu estava grávida. Estás. Seria? Isto era, de facto, quando eu estava no Máster. Depois disso é... Não, mas de facto vai nascer uma espécie de terceiro filho, não é? Vai. Vai. Então, pronto, agora a opção A. O que é que vai nascer, Mariana? Ai, meu Deus. O que é que vai nascer, Mariana? Isto é jogo? É. Opção A. Sim. Ah, vais-me dar opções? Sim. Então gosto, vá. É mais fácil assim. Esta entrevista que ele deu, era tipo na altura, ou seja, Julia Pinheiro, grande apresentadora, estavam lá pessoas a assistir. Mas foi há quanto tempo? Há uns dias. Ok. E sabes que eu gostei, ele está grávida ou não está grávida? É isso que vou perguntar. Opção A. O que é que vai nascer? Ele vai ter um filho e para a mulher dele vai ter. Isso é provável. Opção B. Vai ter um cão. Opção C. Vai lançar um livro. Epá, não me digas que é ter o cão. Não vai ter um cão. Tu não me digas que é o que eu tenho na mão. É o filho que tu tens na mão, exatamente. Mas então vou-te usar a ti para tu mostrares o filho. É este filho que eu tenho aqui, que é o livro chamado Pai Horácio, que fala um bocadinho, não vou revelar muito, fala, é um livro, isto é... Primeiro, ele não sabe explicar o que é o livro, ele não sabe o que é o livro. Primeiro, devia ter treinado em casa, eu própria faço isso, eu treino nas inter... Tipo só para saber o que é que eu vou dizer. Não sei o que é que eu vou dizer, amiga. Alguém escreveu o livro, eu não sabe o que diz o livro. E depois, calma, o livro, eu tirei aqui um print... Vou-te ler o que é que diz a capa do livro. Isto é muito mal. O que diz a capa do livro? Espero que não tenha sido ele a escrever. O livro é assim, chama-se Pai Horácio, que ele... O título eu sabia? Pai! Pai Horácio. Mas ele é pai? E depois diz assim de lado. É a cara dele assim, todo acabado. Assim, ah, a ti para morrer. Coitado. E diz, dicas de um pai aos 50, com uma mulher de 30, e uma cadela para viver a paternidade com amor, risca amor, humor. Espera aí, mas isso aí é a boé das cenas. Pois é. Ninguém se vai relacionar com isso. Há uma pessoa que vai comprar esse livro a passar. Isto é útil. Dicas minhas de uma pessoa boé específica que não são vocês. Apá, Marco Horácio, podias ter perguntado aqui ao Pelágio antes de... Nós somos boas em termos de estratégia. Nós temos bons títulos, temos boas ideias, isso não está bom. Eu achei, pronto, eu vim aqui só provar, para mim é que não está bom. Tu ajudaste-me na cena do ele estar a beber dinheiro, eu não sabia disso, isso é bom é mal. Por isso é que ele escreveu ali, para ver se vende. Ele não sabia, eu acho que o mais estranho de tudo é que ele, tipo, ficar atrapalhado. Isso é de quê? Ele não estava à espera dessa pergunta. Pois, quer dizer. Então, pronto, a senhora lá da editora que me escreveu só me disse que era sobre paternidade. Pronto, é uma paternidade, é isso. Ele nem sabe o que é paternidade, ele sequer nem é pai. Não, ele é que eu vi que ele tem uma filha, muito querida. Mas também tem uma cadela, não sabemos. Sim, ele tem uma cadela. Ele só falou da cadela no título, não é? Não falou da filha. Pois é. Então, se cá está a falar de um livro para donos de cães. E há, se calhar, é um livro para donos de cães. Sabes quem é que devia escrever isso? O Inspetor Max. Mais sempre referências de outros relegimentos. Bora, bora. Pronto, e agora, estratégia. Vai acontecer uma coisa neste ano que eu acho que já lhe vai salvar a carreira. Portanto, eu não tenho que fazer muito, porque isto já chegou. Que é, vai estrear o filme Panda do Kung Fu 4. Ah, mas isso vai mesmo? Ele dá a voz ao panda. Dá. E a voz dele é bem conhecida, sabes? Amiga, amiga, não estás a pensar bem. Eu acho que este filme sair vai ajudá-lo, porque a voz dele é bem bem fixe. Pá, é assim, eu não vi o filme. Nenhum? Não vi panda nenhum. Eu não vejo filmes de pandas. Tu tinhas 35 anos quando saiu o primeiro panda no Kung Fu. Eu tinha, pá, e 10 anos, que eu sou novíssima. É, então como é que não viste este filme? Eu vi. Mas eu, tive uma infância, tive uma vida. Eu não via filmes de pandas a falar, amiga. Mas eu vias o quê? Via outras coisas. Olha, jogava no miniclipo jogos de pomei aos 18, percebes? Pois não, está-se vestido a sua porca. Mas olha, gostei bem da voz dele. Ele é bom em dobragens. Eu acho que ele devia-se... Ok, diz lá. Não devias parar com os livros, porque já percebemos que não foi ele que escreveu. Devia parar com apresentar programas, porque pelo visto está a dever dinheiro à SIC ou à TVI. Portanto, eu acho que ele devia dedicar-se a dobragens e depois, mais uma vez, aquela nossa amiga que apareceu no outro episódio das dobragens, como é que chama? Era essa que eu ia dizer, a Galinha Resingona. Então, a Galinha Resingona está a dizer, deviam estar mais atores. Ele é ator, ele sabe. Ou não? Amiga, mas ela ganha 100 paus por voz. Pronto, não dava para pagar o que ele está a dizer. Mas, é que essa fazia de Galinha Resingona que ia para streaming. O panda do Kung Fu não vai para streaming, não vai ganhar mais. Ah, vai para cinema mesmo. Ele vai para cinema. É capaz de ganhar uns 200 paus, ou não? É pau. Isso. Já é bom, desculpa lá. É assim, se der reconhecimento, já não é mau. Dá reconhecimento, o pu é importante. Eu amo o pu. Eu acho que não é assim tão importante. Eu nunca tinha ouvido falar do pu. Do pu. Quem é o pu? Do panda do Kung Fu. Ai, o pu é o pu. Mas eu só conheço o ursinho pu. Por isso é que era desse que estavas a falar, que entrava no filme. Não, mas chama-se pu. É pu ou pou? Pou? Não sei, mas o nome dele é P.O. É cocô? É pu. É poia. É poia, é poia. Sou o panda poia. Ele é bo, é bom. Ele tem de fazer dobragens. Não. Olha, estive a pesquisar filmes que vão sair. Ok. Vai ser o Frozen Tres. Frozen Tres. Ele devia ser o Olaf, o boneco de neve. Olha, isso é fixo. Vai ser a Moana 2, ele devia ser lá o deus da Moana. Pronto, mas de repente ele estava um ano inteiro a fazer dobrás e ganhava 500 paus. Pronto, ganhava 500 paus, mas pelo menos as pessoas dão-lhe valor. Eu adoro vozes da Disney. Eu acho que ele devia... Para fazer isso, então, é o caminho para depois ir para a televisão outra vez. Ele tem que ir para a televisão. Mas eu não sei se ele pode voltar. Porquê? Porque eu acho que ele não tem já a jeito. Viste ele a tentar falar com a Julia primeiro? Não consegue. Ah, não atrapalhou-se. O que é que será que lhe aconteceu? Teve uma filha. E um cão. E um cão. É pá, a pessoa fica estressada, não dorme, muitas noites sem dormir. Parabéns. Ah, então gostaste. Não, gostaste. Eu nem te deixo de interromper, mas deixa-me falar. Não, ela falou tudo. Não, eu até pude dizer umas coisas. Normalmente até me mandas calar isso. Não, isso é mais no barroco, quando começas a defender as tuas amigas. Pois é. Mas pronto, as minhas amigas eu vou sempre defender. E quando for a ti também te vou defender, amiga. Não vou, não. Vou, tipo... Sim, ela é mesmo estúpida. Ela é horrível, ela é horrível. Bem, eu vou então dizer a minha. Pode ser? Quem é que trouxeste? Mas não sei se tu reparaste, mas o nosso amigo, Pedro Teixeira da Mota, teve um convidado da semana passada, que deu o aso a que eu trouxesse. Asos, aliás. Asos é a marca, não é? Sim. Que deu o aso, deu o computador, de toda a gente. Deu o aso a que eu me lembrasse. Quem é que ele trouxe? Do Salvador Sobral. Ah. Ele precisa. Achas? Estás porquê? Ele está bué bem. Está bué bem o quê? Está a fazer o quê? Primeiro sobrevive. Eu tinha uma cena do coração já a ter sobrevivido, para mim já é bué bom. Isso é bom, mas eu não estou a falar em termos de saúde. Estás a falar em termos de carreira? Não. Sexuais. Ai. Sexuais. Ele estava à espera disto, peraí, como assim? Não estava. Então, ele disse, no podcast do Pedro Teixeira da Mota, que ele é intersexual. O que é que isso quer dizer? Eu também não sei. Estou-me a sentir bem limitada, eu devia saber isso. Eu tento lhe explicar. Então, ele disse, eu vou ler. Eu sou intersexual porque não produzo a hormona que faz o meu género. O meu corpo não produz testosterona. Porque testosterona é o que faz os homens ficarem bué entusiasmados, ou não? É aquilo que faz, tipo... Então, ele não tem entusiasmo, é isso? Não sei. Eu também não sei. Ele tinha que explicar melhor. Eu só disse isso? Ele disse isso e depois disse assim. Ele disse que agora leva de 4 em 4 meses doses de testosterona. Injeções, sim. E diz, um dia senti que estava a transformar-me numa mulher. Estava com dores nas mamas. A minha cara começou a ficar mais redonda e não tinha pelos em nenhum lado. Primeiro está a chamar a obesas às mãos. Ele, a minha cara começou a crescer sobre uma mulher. O que é agora? Não, e ficar sem pelos é mentira. Nós temos bué só que tiramos. Nós temos bué, já. O que é isso dos pelos? Não sei. Eu que me deram. Quer dizer, há umas tiram, outras que não. E está tudo bem. Não, já. Mas ela pode dizer que as mães têm bochechas grandes. Está a falar de mim isso? Ah, está a falar de ti e dos meus pelos. Nós temos testosterona há mais. Pelos vícios. Mas pronto, o que é que eu acho aqui? Eu acho que ele quer à força ser um homem. Ele recusa-se de ser uma mulher. Isto é um intersexual. Mas ele é um homem ou não? Ele identifica-se como um homem. Mas estava-se a transformar. Estava-se a transformar numa mulher. Ok, achando que ele estava a levar das doses, sentia que não... Ok. É que ele não... Não. Ele não produz testosterona. Ah, ok, já percebi. Estava-se a transformar numa mulher. Então começou a levar as doses. Começou a levar as doses para ser um homem. Então ele quer à força. Ele não quer ser uma mulher, estás a ver? Pois. Pronto, então eu tenho uma estratégia para ajudar a ser um homem. Calma, mas senão é salvar a carreira. É, porque assim ele... Isto vai mexer com a carreira dele. Ok, vá, podes contar, vá. Vou explicar. Se ele quer ser um homem, tudo naquela carreira dele vai ter que mudar, sabes? Os vídeos que ele tem publicado. Eu não acompanho. Eu vou-te mostrar um bocadinho. Mas ele canta, boé bem. Ele canta, boé bem. Toca instrumentos. Ele canta, boé bem. Chão e carvão Mas ninguém diz que não Chão e carvão Pá, é contemporâneo ou é... Não, amigo, acho que ele se identifica com uma fruta. Moça de manga. Moça de manga. Portanto, eu acho que a estratégia para ele conseguir não precisar das doses de testosterona, estás a ver? E sentir-se bem na pele dele. É começar a fazer vídeos em tronco nu. É. É. Ou então um feat com o David Carrera. Estás a acusar comigo? Não estou, porque o David Carrera, tu sabes que ele é dos videoclipes sexy. Ele tenta. Ele tenta. Agora se consegue ou não, fica na cabeça de cada um. Mas eu acho que ele ao fazer o feat com o David Carrera ia já para esse público das mulheres. Mas então eles faziam uma música juntos, era? Qual é o nome da música? O nome da música eu não pensei. Mas é assim, este nome... Mash Alfa. E depois estavam os dois sem t-shirt a lavar carros. Exatamente. Desculpa, eu estou a estar a ajudar. E nós podíamos estar lá dentro do carro, tipo assim... Ai, que nua, eu não vou nada a participar no vídeo. És atriz ou não és atriz? Sou, mas não é de David Carrera, para o vídeo-clipes dele. No nome do Salvador entrava, no nome do David não é. Se o David Carrera te convidasse, tu não entravas? Não. Olha, eu entrava, David. Tu entravas. Podes-me chamar. Podes-me chamar. Olha, vai já com esta roupa de vadia. Vou assim, toda porquinha. Olha, se não gostas. Gostas, gostas. Imagina. Que horror. Não, não é na estúdia, David. É a mesma malta. O teu público. Estou a falar como se fosse o teu público. O teu público vai gostar. O público do David ia gostar desta perna. Eu estou bem confusa com o teu renascimento. Desculpa, olha. Não estou percebendo nada do que tu estava aqui a dizer. Ainda não. Não. Precisa acabar rápido. No palco, ele vai fazer uma tour, ok? Vai passar por Luxemburgo, Amsterdão, Estambul. Ok. Voltámos ao Salvador. Já não estamos no David. O Salvador. O Salvador. Que precisa de ser Salvador. Por exemplo, é o nome deste. E no palco dessa tour vai ter bailarinas também todas despidas. Olha, por exemplo, eu. Tanto a gente também posso participar. Sim. E no final de tudo, o que vai culminar isto tudo é uma capa da Men's Health com o Rui Unas e o filho. Ah, eu vi isto. Desculpa. Vamos comentar isso. Já. Olha lá. Eu nem o seguia. Apareceu-me na lupa e eu a pensar. Não, isto não pode ser. Cliquei e depois tinha um gosto teu. E eu esta estúpida já. Não, eu gostei. Porque ele está a boeda bem. Quem? Ele ou o filho? É que o filho é menor de idade. Não comeces. O Rui Unas. O filho nem olhei, sinceramente. O Rui Unas está muito bem. Sim, está fit. Sim. Porque tem 50 anos, amiga. Sim, eu com 50 anos não vou ter assim, não é? Pois não. E eu também não. Pelo andar que nós temos na vida. A nossa vida é boémia. Mesmo com a nossa testosterona não vamos conseguir sentar assim. Exato, não temos. Mas ele tem testosterona para dar e vender. Vais a ver? Sim. E portanto, este é o meu renascimento. Bem, o que é que eu acabei de ouvir? Foi demasiada informação para a minha cabeça. Calma. Primeiro, tu não andas a ver os podcasts da concorrência, que está logo mal. Como assim? O PT... Temos que ver o que ele vai fazer para fazer melhor. Mas eu por acaso... Ele está aqui embaixo de nós, às 11 da manhã. Mas esse episódio saiu há três dias. Eu ainda não tive tempo. Então eu estive em coma desde o coliseu. Olha, tu vais parar de estar em coma hoje. Isto hoje acaba. Agora eu já não estou. Isto hoje acaba. Mas o quê? Eu devia ter ouvido o podcast para perceber isto? É que eu acho que mesmo quem ouve o podcast do Pedro não está a perceber nada do que estás para aqui a dizer. Está, isto é nas notícias e tudo. Eu também não ouvi o podcast, tenho que ser sincera. Não ouvi o podcast. Ah, tu só viste, tipo, ser nas notícias. Tipo, eu não vejo. Vejo os capítulos. Se me interessar, vou lá ver esse capítulo. Mas olha, eu acho que isso é bom. Nós no nosso também temos capítulos. Se as pessoas clicam em vão só ouvir isso. Isto é plágio, não é? Isto é plágio. Plágio. Pronto. Obrigada, pessoal. Até à próxima. Ok, pronto. É assim. Podia ter sido melhor, mas podia ter sido pior também. Mas não achas que precisa de salvação? Sim. Quer dizer, é que eu acho que o Salvador, tipo, não está mal. Então, está bem. Ninguém ouviu falar mais dele. Olha, foi o podcast do Pedro. Está bem. Ah, e isso salva-lhe a carreira. Não, mas se calhar vendo-lhe uns bilhetinhos, ou não? Se calhar vendo-lhe. Mas ele vai fazer concertos? Eu acho que ele está sempre em concertos, tipo, sempre a dar. Mas é o Londres. Paris, Londres, está sempre a dar. Não, eu não tenho conhecimento. Pois, mas também não é meio as músicas que eu ouço. Confesso que não acompanho. Se calhar se acompanhasse... Mas então qual é a conclusão, não percebi? É ele ser um macho alfa? Sim, eu acho que aqui o Renascimento é em relação ao ser intersexual. E para ele fazer isso ainda ir para a capa da Men's Health, é isso? Sim. Amiga. Qual é o problema? Estás bem julgadora, desculpa a palavra. Não, é que eu não estou a absorver nada. Isto é só para ganhar. Isto é só para ganhar. Ganhei ou não, com o Marco. Mas se tu tiveste mais tiras, eu só basicamente disse para ele fazer dobrar a gente. Não, mas está... Eu acho que se a tua estratégia é acabar em televisão, está fixe. Mas é que eu não quero que ele volte para a televisão ao Marco. Então não está fixe. Perdeste. Bem, perdemos as duas, mas... Obrigada, empatámos, empatámos. Obrigada. Bem-vindos às DMs abstratas. Nesta rubrica nós mostramos DMs que nos mandam e que são abstratas. Eu trouxe uma... Posso começar? Sim. Eu já lançada. Trouxe uma DM que me mandaram no Instagram que tem a ver com este podcast. Eu escolhi do tipo... Olha, não vou escolher mais uma daquelas que mandam moedas estranhas tipo a dizer que me querem... Beijar. Depar os pés e não sei o quê. Trouxe esta que foi... Responderam-me a um story nosso, as duas. Ok. Daquela imagem que nós fizemos nós no carnaval quando nos vestimos de Mona Lisa aqui para o podcast. Sim. Pronto. E respondeu assim. É uma mulher. dou aulas de artes aos mais pequeninos. Adoram a Mona Lisa. Se me arranjarem uma dessas telas sem a cara seria espetacular. Quem não chora não mama. Ha ha ha. Pá, bora lá. Vamos acabar com isto. Com o podcast de João. Não, vamos acabar já com o podcast porque não queremos mais pedidos destes. Porque é assim, isto é da Temu. Isto é da Temu. Podemos dizer isto? Sim. É da Temu. Custa... Quanto é que isto custou? 15 euros? 15 euros cada fato. Malta, bora lá ter noção, não é? Tipo... Não, assim ela pode comprar bem barato para os alunos todos. Pode comprar para os alunos todos. Eu não percebi. Ou quem não chora não mama. Isso é porque está a pedir. Está-te a pedir. Mas quem não chora não mama. Sim, porque ela está a dizer que está a chorar. Ela está-te a fazer o choradinho para tu lhe dares. Não percebes? Mas ela não pode estar a dar aulas a crianças e depois dizer quem não chora não mama. Isso é o que ela diz aos alunos. Opá. Será que manda uma mensagem lá para a escola? Sim, mas... A dizer que tirei esta mulher como professora. Malta, acham... Nós usámos isto. Imagina. Nós usámos isto aqui no episódio. Acham que nós vamos... Tipo, isto é especial para nós. Acabaste de ser que a da Temu já estoura na Temu. Está toda a gente a ir lá. Primeiro já escutou. E depois, estes têm o nosso suor. Percebe? Nós tivemos aqui uma hora e meia a suar por baixo. Eu tive uma hora e meia. Tu tiveste meia hora e tu tiraste aquilo a meia. Mas ficou muito suado, amiga. Pois ficou. Ficou a chorar mal. Aquilo não era bom. O tecido era... Não era bom. Não era bom. Portanto, pá, tenham calma aí com os pedidos. Às vezes há pedidos que até uma pessoa consegue acompanhar. Agora sim. Sim. Mas o que é que achas? Que lhe manda ou não? Tipo... Não menos nada. Bloqueia essa senhora. Estou a gostar. Um grande beijinho para si, para as aulas de arte também. Beijinho para os meninos. Sim. Se pudermos também participar um dia, podemos ir assim vestidas e eles desenham-nos. Na cara? Na cara. Que é o único buraco que dá para desenhar. Não, desenham na tela, amiga. Desenham-nos. Como no Titanic. Ah, nós tipo todas nuas por baixo com aquilo e as crianças a fazer desenho de vista. Exato. E depois substituímos aqui a Mona para a próxima sisa. Já. Aceito. Bora, combinado. E a tua? O que é que trouxeste? Então olha, trouxe a Inês. A Inês? Olha, também é sobre o Pelágio. É. O que é que ela te mandou? Diz. Olá, Mariana. Adoro os episódios de Pelágio e uma influência ser hoje, postou uma story com a sua pulseira amarela do hospital e pôs uma caixa a dizer perguntas enquanto estou no hospital. E eu respondi, esta é das nossas, ela é verdadeira, que se estivesse mesmo mal não postaria aquilo. Aggressive. Mais tarde, ela acabou por me responder ao comentário o que responde. O que é que ela respondeu? Não, não, ela é que me está a perguntar o que é que... Não, mas ou seja, a outra respondeu-lhe a influencer. E ah, não sei, não perguntei. Devias ter perguntado. Eu guardei para... Inês, desculpa, não tenho respondido. E guardei para dizermos aqui as duas. Inês, um grande beijinho. Então, calma, vamos recapitular. A Inês viu um story de uma influencer. A fazer a pulseira. Que nós gostámos aqui a dizer... Amarela. Amarela, não está assim tão mal pedido a pé. Não, amiga, deve estar a morrer. Não, isso é vermelho. Não, eu uma vez fui a morrer... Eu estava a poeda mal, deram-me verde. Portanto, a amarela deve estar morta já. Ah, a amarela é o cadáver dela lá. É o cadáver. E o cadáver respondeu. Depois ainda a Inês. Não, é essa a questão. Ela não deve ter respondido mais, porque ela deve ter morrido. Ah, já. É essa a influencer, não sabemos quem é. Mas Inês, estivés a ver isto. Diz-nos quem é a influencer, para sabermos que está a viver. Ah, para nós sabemos. Se calhar João Sousa. Ah, é uma rapariga. É o Salvador Sobral. É o Salvador Sobral. É uma rapariga, é o Salvador. Pois é, estranho. Ainda lhe respondeu, deve ter dito tipo... Sabe quando elas são bem renegadas? Não, porque eu estou com uma pulseira e estou aqui porque eu continuo a falar com os meus fãs mesmo estando mal. Ela deve ter respondido bem mal, não é? Para ser uma pessoa que põe uma pulseira do hospital é porque vai responder mal aos seguidores que contestarem isso. Portanto, olha, essa influencer não é verdadeira, não é das nossas. Mas olha, Inês, diz-nos lá quem é, não nos dás nomes, isto é para saber nomes aqui. No próximo episódio vamos querer vir com novidades, quem é a influencer que pôs só lhe do hospital, nós vamos contactá-la e dizer que pode ouvir o plástico. E trago-lhe para o renascimento no próximo episódio. Pode ser? Please, por favor. Isso era bom, amor. É que nós estamos a falar muito, de repente, malta, mais uma vez, vamos ter que guardar uma rúbrica que trouxemos para o próximo episódio. Porque já estamos muito tempo aqui aos gritos, aos lucros da Avingi, no próximo já temos lucros da Avingi. No próximo já temos. Portanto, agora vamos fazer... Última ceia! Last Supper! O que é que trouxemos? A ideia foi tua. Pois foi. Foi o quê? Já trouxemos a comida feita de influencers, o sushi do rico fazer, os termossos da Alice Trueinard, ternó, como diz a Mariana. E hoje trouxemos Tiagovski. Na Prozis! Nós adoramos as comidas favoritas do Tiagovski na Prozis. Estivemos a ver todos os vídeos que ele falava da Prozis, ou seja, vimos todos os vídeos do canal do Tiagovski. Todos, todos, todos. E trouxemos aqui top 3 de coisas que ele mais gosta. Exatamente. Exatamente. Nós fomos a um vídeo que tem os top 10 e escolhemos 3 desses produtos. Portanto, Tiagovski, vais ser posto à prova. Será que tu dizes a verdade aos teus seguidores? Será que mentes? Já sabem, usem Fesquina Prozis. Será que a Prozis só lhe dá comida ou também paga pela fauna? Não sei como é que ele é, não sei. Eu sei como é que é comigo, mas eu nem vou partilhar aqui o meu código de Prozis. Mas vais que partilhar o Fesquina Prozis? Vou partilhar o Fesquina Prozis. Pois é, tu já é. Não é? Sim, sim, faz. O meu não vale a pena. Sim, sim, pronto. Mariana Bozzi. Bem, bora lá então. O que é que é primeiro? Temos uma manteiga de amendoim. Com o quê? Básico, básico. Vou só comer com o dedo. É que esta aparece aqui sem nada. Eu trago os produtos. Ela nem pergunta. Olha, conseguiste os produtos para o vídeo? Não. Ela aparece aqui. É porque eu confio em ti, amiga. Amiga? Quando eu não te mando imagem, tu não confias que eu vou trazer imagem? Não, tu mandas-me sempre. Pois é. Pois é, senão eu dizia-te, Mafalda, não te esqueças da imagem. Pois é. E eu não confio. Não confias em mim. Hoje temos uma imagem nova que é o quadro O Beijo e eu meti a Mariana e eu a beijarmo-nos. Exato. Olha, queria um zoom, tem zoom aqui para verem, pronto. Vamos levar com o zoom agora. Mas depois tira-me uma foto à papa nos stories. Também, boa. Eu também vou. Está muito gira, amiga. Eu gostei muito desse quadro. Mas não sei se é... Tivemos uma sugestão. Não sei se viste. Não deve ter visto, pronto. Tens que ir lá ver os comentários. E deram-nos uma sugestão de quadro. O quê? Não sei qual é agora. Mas fizeram lá um... E gostaste ou não? Achas cansado. Não sei qual é o quadro, não fui ver. Isso não é o meu job. Imagina também tratar disso, amiga. Ah, mas viste que agora o Mec vai ter francinha? Mas isso é mentira. Isso é mentira. É. Epá, amiga. Eu acho que é. Ai, isto é bom. É líquido. É. Pensava que era meio duro. Vamos lá ver assim. Olha, isto é leite. Amigas, não está bom. Tiagovski bebe leitinho. Bebe muito. Olha, ainda nos processa. Vamos cá lá, espera aí. Ah, ele é dos que processa. Ok. Disseram-me que ali o meu poeiras também. Vamos ver. Mais uma semaninha. Vamos ver. Exatamente. Vamos ver. Eu esqueço-me que isto se pega bué aos dentes, sabes? Cola imenso. Eu odia isto. Me está mal. Eu estou do outro lado. É só líquido, nem sinto crispy. É assim. Tiagovski, não está bom. Pode ser que eu odeio, porque eu promovo a Prozis. Portanto, eu gosto. Mas cola-se um bocadinho, não é? Assim, por causa... Não é o melhor produto que já comeste a Prozis, isso. Não posso dizer isso. Sabes porquê? Porque acho que a Prozis ficou conhecida pela manteiga da melho e do bico que era melhor que as outras. Então, não é bem que nunca aceito nenhum patrocínio deles, fogo. Isto é muito mal. Pronto, então dá-me cá. Estou tentando. Já vimos que aqui a nossa opinião é controversa, não é? Sim. Vamos ver os próximos. Isto é o quê? Waffles! Eu gosto imenso! Vamos ver se são boas. Tiagovski. O Tiagovski disse que isto era bom? Então, isto é o top 10 dele. Mas, ou seja, isto é bom. Ele disse o quê? Isto é a melhor cena que eu já comi. Eu gosto disto. É bom. Prozis. É um bom snack. Tiago. Tiagovski. Afinal, és dos verdadeiros. Bom é bom. Bom é bom. Olha, nós só vamos considerar o Tiagovski dos verdadeiros se ele vier aqui comentar no vídeo. Mas assim, força meninos. Imagina. O é básico. Vai é comentar. Quero ir ao próximo, o que tenho na Mona. Quero estar na Mona da Mariana. Qual delas? Imagina. Estou que sabe. Quero saber o que disse. Não o vês? Não, sabes. Faz, faz. Sabes que há trocadilhos que é com a Mona. Dizem que é a Mona Lisa. Ah, a Mona Lisa. Sim, é a Mona Lisa, mas é a Mona Lisa. Percebes? Muito bom, Prozis. Próximo produto, por favor. Um brinde. Um brinde a nós. Melhor podcast do mundo. Tantos prémios já ganhou. É verdade. Vou continuar a ganhar imensos. Pá, foi prémio. Melhor podcast de casal. Melhor podcast de casal. O podcast onde mais influencers foram cancelados. Onde mais renasceu a carreira. Exato. E este episódio, que prémio é que vai receber? É o... Onde usaram mais códigos da Prozis. Mete isso. Olha, pastel de nata. A minha amiga adora isto. Tu adoras pastel de nata. Portanto... Sou aprovadora oficial do pastel de nata. Eu acho que tu devias mesmo, sinceramente, Mariana. Isto é para ser sincera. Dizer-se... Vou ser sinceríssima. Não veio a canela que tu também gostas? Sim. Acima do patrocínio da Prozis. Está a nossa amizade. Não, não. O pastel de nata. Ah, desculpa. Vamos então. Não. Interessante. Isto está antes. Isto é da Prozis. Isto é da fucking Prozis. Não, sabes que eu tenho aquelas cenas que nós provamos em Londres. Com chocolate. Com chocolate. E framboesa. Com framboesas tem. Prozis, contrata-me. Eu sou-me sempre a mandar uma... O Henrique manda... O Henrique é o meu manager. Já, ele assim me fala... Aceita da próxima. Se me mandarem todos os dias pastéis de nata, waffles e me pagarem 10 mil capa, eu ponho um story. Por mês ou por ano? Imagina eu ponho um story. Por mês ou por ano eu ponho um story? Por mês. Eu meto um story. Por mês. Isso não vai acontecer. Mas pronto. Faça-me a proposta. Ela vai aceitar. Muito bom. Bem, pessoal. Um grande beijinho a todos. Beijinhos. Uma boa Páscoa. Não, ainda falta bem. Uma boas eleições. Boas eleições. Votem. Vamos ver quem é que vai dominar o nosso país, não é? Esperemos que não seja a aventura. Exato. E quem é que nos vai dominar a nós? Esperemos que seja o Jesus Cristo. Ai, imagina. Subscrevam o canal. Estamos quase a chegar aos 14.8 subscritores. É o nosso objetivo é ultrapassar isso. Portanto, obrigada. Beijinhos.